Preste bastante atenção Você já ouviu um termo, um ditado antigo que fala assim Não se pode cutucar cobra com? Para curta Quando Jesus derrotou o príncipe das trevas Ele derrotou no primeiro dia ou no último dia Último dia Quando Jesus ressuscitou Ele ressuscitou Olha, todo mundo sabe como funciona o santuário Tudo aquilo que nós ensinamos aqui Se eu errar, porque eu sou um ser humano Vocês tem que me corrigir Jesus ressuscitou no segundo dia Hein? Jesus ressuscitou no segundo dia Terceiro? Verdade, terceiro dia Então, primeiro dia Ele abriu Com a morte dele Porque o sangue dele nos garante vitória Se Jesus tivesse morrido na cruz E não ressuscitado Ele seria igual os outros dois ladrões que morreram Porque era pena de morte na época cruz O que é fascinante O que é tremendo É a ossada Fala comigo ossada Fala comigo ossada Fala comigo bicho de defunto Bicho de defunto Vocês não gostaram de falar bicho de fundo não Mas me obedeçam Fala comigo ossada Fala comigo bicho de defunto Bicho de defunto O bicho de defunto Comeu o corpo De todo mundo que morreu Mas não comeu o corpo de Jesus Porque ao terceiro dia Ele ressuscitou Aleluia 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 Não encontraram os restos mortais de Jesus Não encontraram a ossada de Jesus Ele ressuscitou Ao terceiro dia Nossa Isso é fantástico E a glória a Deus Então irmãos Nós servimos um Deus Morto Nós servimos um Deus morto Nós servimos um Deus morto Aleluia Ele está vivo Aleluia 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 Obrigado.